Eu converso agora com o músico Júnior Viana e a diretora de teatro Josi Martins. Eles vão falar com a gente sobre um espetáculo que eles fazem amanhã em Birigui, intitulado Benditadura. Muito bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem. Josi, por que esse título, Benditadura? Bom, Benditadura é uma junção de coisas boas com uma época ruim que aconteceu no Brasil. A ditadura com os benefícios que vieram com ela. Que seria, no caso, os artistas que foram reprimidos e hoje são muito conhecidos e trouxeram muitas coisas boas para nós. Certo. E pelo que a gente viu aqui, a produção vai mesclar música com uma performance cênica também. Como é que vai ser isso? Você é responsável pela performance e o Júnior pelas músicas. Como é que vai ser o seu trabalho neste show? Tá. A ideia cênica é remeter algumas coisas do que ele está dizendo nas músicas, mas a maioria delas, como toda a arte que foi naquela época, ela é por trás dos panos. E é exatamente isso que a gente vai fazer, a partir de sombras projetadas nas telas, de imagens que eu vou colocando por cima da ideia da música e por cima do que aconteceu também naquela época ali. Um teatro no bastidor e, não sei, algumas coisas que remeteram à arte em si, não necessariamente o teatro. Ou seja, mostrando que a arte era velada, que era censurada, era perseguida. Muitos artistas, inclusive, tiveram de se exilar por conta dessa repressão. Agora, Júnior, o que consta do repertório? O que o público vai ouvir amanhã? Bom, o repertório a gente vai trabalhar tanto aqueles clássicos, que todo mundo quando fala no período militar já lembra, que é Chico Buarque, que é Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Vandré. E a gente vai também trazer algumas coisas que não eram tão, que não são tão clássicas desse período, mas alguns compositores também que escreveram sobre o período, ou depois, ou durante, e que às vezes você nem sabe, esse cara pertencia ao movimento, como Oswaldo Montenegro, por exemplo. Eu tinha algumas músicas de protesta, mas que ele fez uma outra, bem velado mesmo, e foi lançado depois, mas pela data da composição a gente percebe que fez parte. Certo, e o público jovem também, muito, muita gente do público jovem desconhece, não esse período, mas essa produção artística mesmo. O Gonzaguinha, por exemplo, ele morreu em 91, já faz 20 anos, muita gente não conhece o trabalho dele, e você vai ter também música dele, né? Sim. A gente pode fazer uma dele agora? Com o Gonzaguinha. É, a gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso amor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade Na verdade, essa música é bastante conhecida, mas o que eu quis dizer é que as pessoas não conhecem o contexto histórico, né? As pessoas, a juventude, por exemplo, confunde, ah, é uma canção de amor, não sabe o que tem por trás, muitas vezes, né? Essa coisa da gente, né? A gente de nós e a gente de o povo Isso, exatamente Da liberdade Da nação mesmo, né? Como a canção do Chico Buarque, apesar de você amanhã, de ser um outro dia, né? As pessoas confundem com canção de amor, nem sabem o que tá por trás Tá certo, gente, muito obrigada, sucesso de novo, parabéns Obrigada